Terminei de regular a válvula, o motor começou a falhar, aí eu fui olhar aqui dentro o que que é que foi no cabeçote, ó, soçou, o casquilho aqui tá sem aquela voltinha que encaixa aqui na válvula, e o que que acontece? A válvula empenou, tá aí, ó, depois de três anos, vamos ter que fazer alguma coisa, e o pistãozinho é aquele que eu falei, ó, topadinho, ó, foi feito na cola, tá aí, ó, no silicone, sem nenhum mistério, só montado. Sessenta e seis e meio, e tchau, obrigado. Pelo que parece, a coitada da válvula, ela tava, rodou mais do que devia, ó, a gente já descobriu o porquê, ela tava, tava comendo esse negócio aqui, eu não tava vendo. E o motivo que eu desmontei o motor todo, pra revisar, é porque eu sei que tem um rolamento aqui que tá gasto, e esse daqui, ó, ó, esse negócio aqui faz uma zoada na minha cabeça, quando tá andando, ó. E depois de mais ou menos uns três anos, usando a, aquela rodinha ali, ou a da intruder, eu tô olhando a caixa de marcha aqui, ó, a terceira marcha, parece nova. Uma outra coisa aqui, ó, vamos olhar aqui, aqui encaixa nela, ó, zero marca, ó, filézinho, filézinho. Aí quando a gente fala que, colocar parafuso na roda, essas coisas, colocar aquela bucha de nylon, o pessoal fala, ah não, mas não dá nada. Olha, eu desmontei aqui, por causa de que? Meu câmbio já é velho, e eu tenho que substituir essa daqui, que tá com uma folga, que parece férias. Então. E já aqui, bora botar uma gasolina ali, né? Vamos ver aí, ó, a primeira vez que ela vai ser ligada. Vamos fazer um teste de roda, vai que eu passo vergonha, só não sei se vai querer funcionar, vambora. Primeira. Cadê o neutro? Eita, errei. Ah, passei vergonha. Ainda falta terminar de montar algumas coisas. Bora ver aqui. Ainda não. E desde Outubro de 2022 Eu achei que era 3 anos E essa motinha tem rodado bastante A única coisa de novo Nesse motor Era a caixa de marcha Porque todo o resto foi feito Com Material meia vida Ele era um motor cobaia Que eu montei pra rodar 10 mil quilômetros E já passou dos 50 Depois disso Então, pau na máquina Desmontar, montar Eu vou ter que fazer isso mais algumas vezes Até achar Aquele ponto em que Eu fico enjoado dela E não queira mais consertar E pintar de vez e jogar no mato E pra vocês Até o próximo vídeo Bye bye Fiquem todos com Deus E Pau na máquina E até o próximo vídeo E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.